Mas ela gosta demais, tem bandido ela vai, só pegar quem é do corre E uma setinha ela faz, me deixa na mó paz, com a bucetinha me fode Eu sei que finge que não gosta, só que gostou da proposta Quer fuder comigo e não nega E uma setinha ela faz, me deixa na mó paz, com a bucetinha me fode Bandido de, bandido de glock é o que nós gosta Fogo no baseado, esquisada e corola Sarrar devagar, hoje tudo é estada, chota O pote tá quarenta, me beijando, tá na hora Bandido de glock é o que nós gosta Fogo no baseado, esquisada e corola Sarrar devagar, hoje tudo é estada, chota O pote tá quarenta, me beijando, tá na hora Posso ver se ela maluca, ela entra na disputa, se é dia de baile, sabe o que fazer Se tem lança ela vai descer Oi, se tem bala ela já quer fuder Se tem lança ela vai descer Oi, se tem bala ela já quer fuder É que a tropa pega com maldade faz tu nunca esquecer Taca, 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 taca O biruguete maltrará Taca, 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 taca O biruguete maltrará Taca, 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 taca O biruguete maltrá A cara fechada, o glock nasce Tela dama sentada no pau de trafi Bota as tuas, mão no chão e vai Desce, 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 pula Me sinta a palpa, despares Toma, 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 toma Taca, 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 taca Mas ela gosta demais, tem bandido ela vai, só pegar quem é do corre E uma certinha ela faz, me deixa na mó paz, quando certinha me fode Eu sei que finge que não gosta, só que gostou da proposta, quer fuder comigo e não nega E uma certinha ela faz, me deixa na mó paz, quando certinha me fode O pãozinho agora tá... Obrigado Obrigado.